No próximo episódio de Clube 57, o que faz aqui? E eu pergunto o mesmo. Se eu contar pro vovô, ele te castiga. Então, pense bem no que vai fazer. Maninho. Eu não acredito que ela tirou o número da Jéssica Renata. Essa não é a Verônica que conhecemos. Temos que voltar à Central do Tempo de qualquer jeito. Me fala, o que estão procurando? Clube 57. Próxima segunda, 7 da noite. Nanique. Próxima segunda, 8 da noite.